Fala, giros! Estamos ensinando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos num lugar muito especial, né, mozona? É isso aí! Começou a época mais linda do ano, que é o Natal, e hoje a gente veio nada mais, nada menos do que na Wonderland Lisboa, pessoal! Pois é, nós estamos bem aqui, ó, na rotuna da Marquês de Pombal, tá aqui, ó, a estátua, esse monte de carro aqui em volta da gente. É a Wonderland, ó, tá logo aqui atrás e a gente quer ir logo de cara na roda gigante ali, né? É, tem muita diversão aqui e fiquem ligadinhos então pra vocês se divertirem conosco aí das telinhas. Então, bora lá! Então, a gente já vai começar o nosso rolê de hoje indo na roda gigante, que é a maior atração aqui da Wonderland, é essa roda gigante. Porém, eu e o Mozão, a gente já vive aqui em Portugal há quatro anos, há quatro anos frequentando a Wonderland e a gente nunca foi na roda gigante. Mas, olha, tinha um motivo, a gente guardou essa data pra hoje pra mostrar pra vocês como é que vai ser esse rolê aí. Bom, pessoal, já chegamos bem aqui próximo à roda gigante. Eu não sei se pelo vídeo vai dar pra vocês terem a dimensão da grandeza dessa roda gigante, ela é muito gigante mesmo. E aqui perto temos esses ônibus aqui, que é totalmente voltado para os turistas, se vocês verem aqui em cima, eles são abertos. E a bilheteria é bem ali, mas antes, a Mozona quer falar alguma coisa? Eu quero. Eu queria falar o seguinte, obviamente que o evento, ele fica muito mais lotado à noite, porque o evento é de luzes de Natal, né? Então, o povo vê à noite pra ver as luzes. Só que hoje a gente veio um pouquinho mais cedo, porque consequentemente a noite fica muito lotada as filas. Então, a gente veio um pouquinho mais cedo pra não pegar fila e como vocês podem ver, agora são cinco horas, vai começar a anoitecer e não tem fila nenhuma. Então, a gente vai na roda gigante agora, mas a gente vai ficar até anoitecer mesmo pra vocês verem como que isso aqui fica lindão. E logo aqui, ó, tem uma placa que informa o valor e os horários de funcionamento. Tá aqui, ó, tá custando cinco euros. Eu não sei se deu pra vocês verem ali na placa, mas eles não aceitam cartão de crédito, débito, né? O multibanco. Aqui é só no dinheiro mesmo. Olá, boa tarde. São dois pra roda gigante, por favor. Gente, um conselho. O trem já começou, não dá tempo nem de respirar. A gente dá o conselho. Não tem nem onde segurar. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pessoal, já iniciamos aqui, olha só. Ali, ó, aquela rotunda ali, aquela rotatória é onde a gente tava, onde a gente iniciou o vídeo. Aí a gente veio pra cá, ó. Estamos aqui no topo agora. Isso aqui tudo é Wonderland. Ai, meu Deus. Ai, se eu não queria vir na roda gigante. Olha, ela vai do nosso paradinho balançando. Olha, gente, um conselho. Não comam antes de vir aqui. Venham primeiro, depois comam. Porque esse trem balança, tá? A cabinezinha fica assim, ó. E acabamos de descer da nossa aventura na roda gigante. Ficamos ali mais ou menos por uns quatro, cinco minutos. E valeu a pena na vida, relembrar a infância. Valeu, foi bem gostoso, bem agradável. É muito engraçadinho ver as crianças se acabando ali na gargalhada. Foi bem bom. Então, pessoal, viemos aqui, ó, no banheiro. Vale a pena aí, ó, ressaltar que em todo evento a gente encontra pontos de apoio contra outros banheiros mais. E também tem até fraudário, né, por aqui. Pra quem quiser, tiver miúdos, quiser trocar fralda, dar de mamar também. Tem posto médico aqui do nosso ladinho, ó. Tem tudo. É bem equipado, bem reforçado. A gente sempre vê também pessoas, os trabalhadores, né, uniformizados pra vocês tirarem dúvida. A maioria das opções que tem aqui dentro, eles, pelo que a gente percebeu, a gente vai confirmar isso. Eles não aceitam o cartão, né, o multibanco, mas aí eles colocaram aqui um ATM, que é um caixa pra você poder tirar o dinheiro, né. Então é bem completinho. Dá pra vocês virem e aproveitar bem, porque tem bastante informação pra todos os lados e é tudo muito acessível. E a Wonderland, ela acontece aqui no Parque Eduardo VII. Pra quem não sabe onde é o Parque Eduardo VII, é só pesquisar aqui, parte com um jardim quadriculado aqui em Lisboa, que vocês vão achar. Porque aqui nele tem um jardim muito maneiro também, ele é todo quadriculado e vai dar pra mostrar pra vocês, porque ainda tá de dia. E do nada a gente aparece aqui, ó, com guarda-chuva, começou a chover. Ainda bem que a gente foi direto ali na Roda Gigante e já conseguimos curtir, né, pelo menos isso até agora. Pois é, mas não tinha essa previsão de chuva, por acaso esse guarda-chuva tava aqui dentro da mochila, né, mas a previsão não era essa, a gente teve mesmo muita sorte. Olha o vento! Tomara que seja passageiro. Pois, a gente tá aqui agora na torcida pra gente conseguir continuar e depois dessas emoções aí de Roda Gigante e chuva não prevista, a gente finalmente vai começar o nosso rolê aqui. E uma das coisas que a gente adora na Wonderland é essa vasta extensão de barraquinhas que tem aqui. E nessas barraquinhas a gente encontra de tudo um pouco, comida, bebida, artesanato, tudo que vocês imaginarem tem aqui, meu povo. Algodão doce, quanto tempo que eu não como algodão doce, tem ginja, muita coisa tradicional aqui, né, da região e vale a pena conferir. E também a gente consegue ver logo aqui na entrada que eles têm as barraquinhas de comida e eles também têm um espaço com mesinhas, né, pras pessoas comprarem nas barraquinhas e sentarem ali pra comer descansados. Bom, pessoal, esse horário que a gente veio aqui pra Wonderland é um ótimo horário. Por quê? Porque nesse momento não tem ninguém aqui, tem pouca circulação de pessoas. Se você deixar pra vir muito mais tarde, isso aqui fica abarrotado de gente, é fila pra ir na Roda Gigante, é fila pra ir nas barraquinhas. Então, venha o mais cedo possível, porque se você vem mais tarde, você não consegue curtir muito. Isto é uma experiência da Coca-Cola, é totalmente gratuito. Basicamente, começam aqui por receber uma bolachinha de canela. Na segunda casinha, podem escolher um desejo de Natal, colocar dentro de uma bola e depois a bola lá dentro numa das árvores de Natal. Lá dentro o que nós fazemos é um vídeo 360 graus, basicamente vocês sentam-se como se estivessem à mesa na ceia de Natal. Nós fazemos o vídeo com o efeito slow motion e no final usamos um código QR totalmente gratuito e vocês baixam o vídeo para o vosso telemóvel. Ah, que legal! Então vamos lá, né? Ainda leva bolachinha! Olha, tem as bolachinhas aqui, pessoal, olha, da Coca-Cola. Agora, não sei se já conhecem o menu Solidário, é uma parceria que a Coca-Cola tem com alguns dos restaurantes da Wonderland. Na compra deste menu, que vem então com uma Coca-Cola e com aquilo que o restaurante estiver a vender, 50 cêntimos vão para a Cruz Vermelha para ajudar famílias necessitadas neste Natal. E são só algumas das barraquinhas ou são todas? São as chandas, são o pé de tai, que é chinês, as coxinhas, madra coxinhas e pampenadas. Não sei se haverá mais algum, de qualquer das formas, os restaurantes aderentes têm esta folha afixada. Ah, pronto. Sim. Perfeito. Tá bem, muito obrigada. Muito obrigada. Na primeira barraquinha ganhamos as nossas bolachinhas e elas são totalmente comestíveis. Até essa parte vermelhinha aqui, enfeitada, elas são comestíveis. Patrocina nós, Coca-Cola. E agora a gente vai para a segunda barraquinha, como a senhora ali nos explicou, é a barraquinha dos pedidos. A gente vai fazer o nosso pedido e depois vai colocar uma árvore lá dentro. Meu pedido já está feito para o Pai Natal e tem até uma bolinha, meu povo. Olha que lindo. E agora eu vou pendurar lá na árvore. E agora a gente tem que entrar aqui nessa espécie de iglu, onde tem uma mesa ali. E tem as árvores de Natal onde a gente pode pendurar os nossos pedidos. E nessa mesa é gravado um vídeo de 360 graus, onde é gerado um QR Code que a gente tem acesso depois a esse vídeo, né? Exato. E nessa mesa onde vai ser feito o vídeo, eles estão simulando uma ceia de Natal. Vai ficar bem legal e depois a gente vai mostrar para vocês. E agora chegou a hora da gente colocar a nossa bolinha com os nossos pedidos aqui na árvore. E a gente escolheu esta daqui. Será que o nosso pedido vai chegar no Polo Norte? Pessoal, e aqui dentro tem até uma lareira, ó. Você está achando que é brincadeira? Olha isso aqui. Ó, está quentinho aqui perto, hein? Vários enfeites aqui. Tem outras árvores, mas nessas árvores aqui a gente não pode pendurar os nossos pedidos. Somente nas árvores que estão ali na frente. Pessoal, acabamos aqui de gravar, de fazer um merchan para a Coca-Cola. Agora a gente já veio receber o nosso ordenado. Tem uma senhora aqui que vai fazer o nosso ordenado, o nosso pagamento através de QR Code. E quanto que ficou? E quanto que ficou esse trabalho aí? Nós vamos saber em breve. Assim que a gente conseguir acessar o QR Code, a gente volta a falar com vocês. Bom, pessoal, eu estava brincando aí com relação. A gente não ganhou nada para fazer isso. Foi só uma brincadeira aqui, uma experiência com a Coca-Cola. E aqui está o nosso QR Code, onde a gente pode fazer o download do nosso vídeo. E agora que a gente terminou ali de fazer a nossa publi para a Coca-Cola, mentira, gente. A gente vai colocar o vídeo aqui para vocês verem. Ficou bem legal esse 360 graus. Quem tiver por aqui, venha fazer que vale a pena e ainda leva a bolachinha. Eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque aqui é onde as pessoas vêm para tirar fotos e tal, com a roda gigante. Tem um lugar coberto aqui, onde você pode fazer a sua refeição também, ali embaixo. E tem essa árvore aqui, gigantesca de Natal. E esse ano tem até uma cabine telefônica aqui, toda estilosa, para você fazer suas fotos aqui da Wonderland. E guardar aí para as suas memórias, né? Para você mostrar, para você postar no seu Instagram. A mozona está chegando aqui para fazer a sua foto. Faz uma pose aí. Agora vamos aqui em uma asa para tirar foto, onde tem essa pequena fila aqui. Ainda bem que é pequena, porque se fosse grande não dava para a gente nem tirar foto. A gente já tinha desistido. E nós encontramos aqui a Garra da Sorte, que é da TVI. A gente pode chegar ali, jogar sem pagar nada. E tentar pegar um brinde. Vamos lá tentar? Vamos. Vamos lá. O mozão vai tentar a Garra da Sorte. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, mas eu ganhei aqui. Mas ganhou o chapéu do Pai Natal, da TVI. Agora a mozona vai tentar aqui, para ver se ela está com mais sorte do que eu. Joga ela para o canto. Isso, vai, 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 vai. Aperta, aperta de novo. Aí. E agora? Não pegou nada. Mas vai ganhar aqui uma lembrancinha. Obrigada. Pessoal, chegamos aqui na pista de gelo. E é quase impossível da gente conseguir entrar nela. Porque olha o tamanho da fila. É muita gente. E você fica, o quê? Duas horas ali na fila. Para ficar apenas alguns minutos ali dentro. E apesar da fila gigante que tem aqui. A gente deixou para vir aqui por último. É gratuito. Eu não sabia. A gente descobriu agora. A gente sempre achou que era pago. E aí, por acaso, eu até tinha visto que era gratuito. Mas comentando com outras pessoas, as pessoas... Não, a pista de gelo é paga. É paga. Afinal, não é paga. É gratuita. Então, bora. E detalhe, para quem me conhece, acompanha a gente aqui há muito tempo no canal. Sabe que eu sou super medrosa. Mas eu estou sempre encarando tudo, né? E a novidade de hoje é que eu nunca nem subi num patins. Imagina eu patinando numa pista de gelo. Vai ser maravilhoso, né? Depois de duas horas na fila, estamos aqui para pegar os patins. E aí, como é que está a expectativa? Estou nervosa. A gente recebeu uma pulseirinha para indicar a nossa cor. Agora a gente vai pegar os sapatos e eu estou bem nervosa. Sapatos? É. Está nervosa mesmo, né? O patins. É isso. Aqui é onde a gente pega os patins e ali tem as cadeirinhas para a gente pegar e calçar. Tem uma meia também que eles dão para a gente pôr nos pés. É uma sacola, na verdade. Então, a gente tem esse preparo aqui antes de ir para lá. Galera, já estamos aqui com os nossos patins, já estamos devidamente calçados. Mas a gente olha aqui na pista, não tem gelo, gente. É uma placa de plástico. Não tem gelo. Cadê o gelo, vida? Onde está o gelo? Sei lá. Deve ter alguma coisa por baixo que... Não sei. Não sei explicar, gente. Mas o povo está patinando, então vamos embora. Mas gelo isso aqui não é, não. Isso aqui é um plástico que tem aqui embaixo. Pessoal, já estamos aqui dentro, mas cadê o gelo? Está difícil aí essa vida? Não tem gelo aqui. É mais fácil cair assim do que com gelo de verdade. Gente, isso aqui é um plástico. A senhora ali nos explicou. Ela disse que era o porquê. Mais ecológico assim, porque eles ficam fazendo gelo toda hora. Mal para o meio ambiente, não sei o que lá. Pois, mas é muito liso porque é um plástico isso daqui. Um plástico molhado. Então, eu mesma aqui no ursinho, eu não estou dando conta de sair do lugar. É só dando ré, está terrível isso aqui. Eu já abortei a missão porque eu estou tremendo de medo. E o mozão está aqui. Agora eu vou me acompanhar com o meu amigo urso. Pegou o urso e lá vai ele. Gente, nem segurando no urso, eu estava dando conta de ficar em pé direito. Minhas pernas estão tremendo, tremendo, tremendo. É muito liso isso daqui. É muito difícil, porque se fosse o gelo, daria para a gente cortar, né? Com essa lâmina aqui, para cortar o gelo e você conseguir se manter. Como não tem o gelo para cortar, esse plástico aqui é durão. Então, a gente acaba escorregando. E tem uma lâmina ali embaixo. Mostra aí, seu patinho. Tem uma lâmina, está vendo? Essa lâmina está cega ainda. Pois, só não estou entendendo o sentido. Mas o povo escorrega. O povo está escorregando de boa. O mozão foi sem o urso. Gente, abandonei o barco. Eu estava muito aflita, estava com muito medo. E aí, acabava que o mozão também não conseguia aproveitar. Porque ele ficava me vigiando e não estava conseguindo esquiar de fato. Aí, eu vim aqui para fora. Agora, estou procurando. Achei ele, para poder filmar ele e mostrar para vocês. Está bem ali, olha. Mas ele não me viu aqui ainda. Olha, fazendo tripulias. Olha, olha. Lá vem ele. Ai, meu Deus. E aí, mozão. Tem sabão nessa pista. É liso, né? Pessoal, é muito legal. Eu estou morto, cansado. Estou aqui toda suada. Mas eu esperava mais. Não vou mentir para vocês. Eu esperava mais. Queria que tivesse gelo mesmo para a gente brincar aqui. Mas é uma experiência. Agora estou com vontade de patinar no gelo mesmo. É uma atração. É bem legal. É divertido. A gente estava muito curioso para vir e ver como é que funcionava. Foi legal, mas tipo, é cansativo, né? A gente se sente inseguro ali por não ser gelo. Mas foi bacana a experiência. Galera, a gente veio aqui para passar aqui para mostrar para vocês. Mas a dica é, não venham aqui nessa parte se tiver chovido. Porque olha como é que está aqui, Motene. Podre. Eu escorreguei mais aqui do que na pista de patinação. Eu falei, não cai no gelo, cai na lama. Porque aqui está uma verdadeira patinação. Então, galera, depois desse rolê de hoje aqui, que a gente patinou, a gente foi na Roda Gigante, fizemos esse monte de coisa aqui. A gente vai finalizar o vídeo, porque a gente está bem cansadinho já e a gente tem que ir embora. Então, valeu por acompanhar até aqui. Um beijão e até a próxima. Até!